Qual a diferença entre extrato com X e extrato com S? As duas formas são corretas, porém com aplicações diferentes. Extrato com X é um registro de movimento bancário. Já o extrato com S está ligado à divisão ou camadas. Eu analiso o meu extrato bancário, neste caso com X. Já na frase, o solo é formado por diferentes camadas, neste caso com S. A diferença entre expirar com X e expirar com S? Expirar com X é o mesmo que terminar, concluir. Já expirar com S é o mesmo que exalar. Na frase, o prazo do concurso público vai expirar, vai terminar, neste caso com X. Aquelas rosas costumam expirar ou exalar um perfume, neste caso com S. Interessante, né? Sabia dessa? Se não, salva, compartilha, envia para o amigo e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.